Aprendeu a mamar? Eu não preciso ficar ajudando tanto, apesar que de vez em quando eu ainda dou uma olhada e ajudo. Três dias nesse plantão. Vou botar ali de baixo, esse aqui tá por cima. 22h45 da noite, agora que eu consegui colocar o último bebê que nasceu pra mamar a vontade dele. Tive que esquentar ele três vezes porque ele não queria pegar a teta e tava perdendo temperatura. Dessa forma, é só na paciência. Os outros estão todos mamando. Grudaram na teta com vontade. Mostra aí, mostra. Mostra, bebê. Tá aqui o outro bebê. Ah, o outro bebê. Eu tenho que colocar o dedo pra ver se tá mamando. Porque assim não dá pra ver. Qualquer coisa eu trago pra frente. E assim, Alida. Acho que eu vou ter que pegar um bebê lado aqui de baixo. Deve tá grudado em alguma teta, tá? Como que o dedo tá grudado na teta dela? É, bebê. É muita nenenzada pra cuidar, meu Deus. Cinco bebês. Descansa um pouco, né? De madrugada tem que acordar de novo. Pra ver se estão bem. E mamando. Deixar a gata sossegada agora. Se ela ficar assim nessa posição. Eles vão mamar por muito, muito tempo. Só que a gata, ela se deitou de um jeito. Coitada. Não dá pra tirar foto desse jeito, né? Tem um que tá debaixo dela. Não dá pra tirar foto desse jeito, né? Não dá pra tirar foto desse jeito. Não dá pra tirar foto desse jeito. Não dá pra tirar foto desse jeito, né? Não dá pra tirar foto desse jeito. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui já tinha mamado lá no meio. Tô tentando ver se ele pega aqui na ponta, né? Tchau. Tchau. Tchau.